Oi galera, aqui é a LazyDarkBytes e hoje estou aqui para começar uma nova série para vocês acompanharem o desenvolvimento do meu jogo em Scream 2 no MSX. Aperta o cinto e vem comigo! Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos que viram o meu primeiro vídeo e também se manifestaram de alguma forma. Em particular, eu queria agradecer o Clayton dos Santos, que ele foi um dos primeiros a comentar e ele falou palavras lindas e emocionais de toda a minha família. E também o Oscar Bird, que ele foi o ator do livro, que eu peguei o jogo e ele fez a gentileza de entrar em contato com a gente. E também o Huddle Gutlish, que ele que falou pelos Oscar Bird para entrar em contato com a gente. Todo carinho de vocês fez o meu vídeo valer muito a pena, então eu nem sei como agradecer vocês. Thank you guys! A ideia dessa série é eu mostrar o meu jogo para vocês e também para eu compartilhar o que eu estou aprendendo para eu fazer as partes do jogo. As primeiras coisas que a gente vê são os modos de tela e as cores do MSX1. Eu estou usando o MSX2, mas o meu jogo é para o MSX1. Então, eu só vou falar aqui dos modos de tela e as cores do MSX1. Então, vamos lá! Gente, eu não dirpei o MSX1, mas o MSX1 mudou, porque está de noite, tá? Então, vamos continuar. O MSX1 tem 16 cores. No Basic, o comando para mudar de cor é o Color, que aceita 3 parâmetros. A cor do fundo, a cor do primeiro plano, a cor do fundo e a cor da borda. Vou mostrar para vocês. Aqui eu vou entrar no Color. Color, eu vou colocar 5, 1 e 6. Que primeiro é a cor do primeiro plano, a cor do fundo é a cor da borda. Aí ficou com a letra azul, com o fundo preto, que é o 1. E com a borda 6, que é o vermelho, o escuro. No Basic, o jeito rápido de você voltar à cor da tela é você clicar no F6. E volta à cor da tela. Porque a cor 0 é chamada de cor transparente. Mas, na prática, ela assume a cor da borda. Percebam que a cor 0 muda quando eu mudo a cor da borda. Vamos falar um pouco dos modos de tela do MSX. O Screen 0 é o modo de texto. Ele tem 40 colunas, 24 linhas e 2 cores. Ele é o único que não tem borda. Ele é usado para aplicativos que não precisam de gráficos. O Screen 1 é o modo de texto. Ele tem 32 colunas, 24 linhas e tem 16 cores disponíveis, mais 2 por carácter. E o legal é que ele pode redesenhar os caracteres. Por isso que vários jogos usam esse modo. O Screen 2 é o modo gráfico de alta resolução. Tem 256 pixels de largura e 192 pixels por altura. Pixels são aqueles pontinhos da tela. E tem 16 cores. E ele também é usado para fazer vários jogos e desenhos. O Screen 3 é o modo gráfico de baixa resolução. Tem 64 pixels de largura, 48 pixels de altura e 16 cores. Ele é pouco usado, mas existem jogos que usam esse modo. Como eu disse no começo desse vídeo, estou começando uma série. E vocês vão acompanhar o desenvolvimento do meu joguinho. E eu escolhi o modo Screen 2, porque eu vou precisar dos gráficos dele. Agora eu vou mostrar para vocês 5 comandos gráficos do Screen 2 que eu vou usar no meu joguinho. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Pset. O Pset serve para fazer pontinhos na tela. Você coloca as coordenadas X e Y e a cor. O CIRCLE serve para fazer círculos na tela. Para você usar o CIRCLE, você precisa colocar as coordenadas X e Y no centro do círculo. A cor e o tamanho. O CIRCLE serve para você pintar alguma figura. Para usar o Pset, você precisa colocar as coordenadas X e Y de um ponto dentro da figura. E a cor que você gostaria de pintar essa figura. O comando Line desenha uma linha entre dois pontos. Para usar o Line, você precisa colocar as coordenadas X e Y no ponto inicial, X e Y no ponto final e a cor. O comando Line também serve para você desenhar retânguos na tela. É só você colocar o parâmetro B no final do comando. Por fim, você também pode desenhar retânguos cheios no Line. É só você trocar o parâmetro B por parâmetro BF no final do comando. No Pset no MSX, você também pode fazer desenhos livres. Essa carta eu fiz usando o comando DRAW. Estou colocando aí na tela para vocês os parâmetros desse comando. Com esses comandos, eu fiz a rotina que desenha a tela de fundo do meu jogo. Vou mostrar para vocês. Essa é a L-Técnica de todo o vasodinho, né? A tela de fundo. Agora eu vou mostrar como está ficando. Para fazer o desenho que vocês acabaram de ver, eu usei o papel milimetrado. Por que eu usei ele? Porque ele dá para eu descobrir as coordenadas para eu colocar na tela. E aqui eu usei alguns comandos. Eu usei o comando Line para fazer a casa. Eu usei o comando Circle para fazer o sol, a nuvem e a árvore. E as cores da árvore. E eu usei também o comando Draw para eu fazer o matinho e o tronco da árvore. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Convertem-se nas suas redes sociais. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri